Você está indo para fazer turismo, ninguém quer ficar lá, cumprindo quarentena. E não é no hotel que você vai escolher, é o hotel que é escolhido pelas autoridades. Hoje a gente vai falar sobre mototurismo, claro, pessoal, pós-pandemia, como é que está a questão das fronteiras, como é que está a perspectiva aí de reabertura das fronteiras. O Yuri trabalha com mototurismo na Europa, enquanto é um parceiro nosso da Europa, enquanto a gente trabalha, como você sabe, mais focado no mototurismo, tanto no Brasil, aí no caso, no Brasil a gente tem aluguel de motos, quanto nos Estados Unidos e Canadá. Lá a gente tem o tour completo, o Route 66, o Big Sur, uma rota meia-meia de ponta-a-ponta, tem o melhor da Route 66, né? Então, tudo isso aí e pronto, vamos lá. Eu estava explicando aqui, viu, Yuri, que hoje é quinta-feira, então quinta-feira é um dia muito movimentado de lives no Instagram. Pode acontecer isso de cair, mas vamos seguir de onde a gente parou. Eu vou fazer só uma retomada rápida aqui, tá? Para o pessoal entender, porque daí eu vou salvar dessa aqui para adiante, se tudo der certo, se Deus quiser, agora vai. Só fazendo uma observação, tá? Eagle Tours, não Eagle Rider, Eagle Rider é nosso concorrente. Eu falei Eagle Rider? Não, essa não presta. Eagle Tours, está louco mesmo. Desculpe a falha, eu devia estar com raiva da conexão aqui, por isso que... Mas, então, o que a gente estava... vai conversar aqui, né, pessoal? E o que a gente estava falando é sobre as reaberturas aí das fronteiras, Europa, que cuida lá, o Yuri cuida da Europa, bom, né? Os tours na Europa e eu e os Estados Unidos, a gente estava explicando, vamos explicar aí como é que está essa situação de reabertura, quando é que vai acontecer, quando é que vão reiniciar os tours, tanto para a Europa quanto para os Estados Unidos, né? E estava falando... vou ter que retomar, tá? Yuri, tu me desculpe. Eu estava falando que até então a gente estava orientando nossos clientes que não, né, que provavelmente não precisaria de vacina quando abrisse, né? E isso até porque... vou repetir o que eu já disse, né? Estudantes e jornalistas que entraram agora, começo das aulas em agosto, não foi exigida vacinação. Porém, esse cenário está mudando. Aí que a gente começou a falar e caiu. Então, o Yuri vai nos falar o que está mudando, o que abriu na Europa e quando é que vai abrir. Precisa vacina ou não precisa, Yuri? Como é que é isso? Então, abriu na sequência, abriu a Suíça, daí na sequência abriu França e, recentemente, a Espanha, tá? Eu tenho informações de lá que tudo deve abrir, até 31 de outubro, todos os países da comunidade europeia devem abrir as suas fronteiras, pelo menos para os brasileiros, né? Para os latino-americanos, para o americano. Porém, os países que abriram, os três que já estão abertos, eles têm a mesma exigência. Você tem que ter tomado a vacina, tá? Está com a imunização completa, ou seja, se você tomou Pfizer ou tomou AstraZeneca, são duas doses, né? Passado duas semanas, você está com a imunização feita, você pode viajar. No caso da Janssen e da Johnson, uma dose só, né? Passou duas semanas, está pronto para viajar. Independente disso, deve-se fazer o teste PCR até 72 horas antes do voo, tá? É uma exigência, porque a vacina não evita que você contraia o vírus, né? Ela evita que, na maior parte dos casos, que progrida por um caso mais grave, internação em UTI ou até morte, né? E esse é o protocolo que deve ser exigido por todos os países da comunidade europeia. Com relação aos Estados Unidos, realmente, eles não estão pedindo nada, por enquanto, só a quarentena, só que você compra a quarentena, mas deve-se unificar esse protocolo sanitário no mundo inteiro, tá? E um comprovante de vacina. Eu acredito nisso também. Eu vou trocar de local aqui, eu vou ir para o lado aqui do modem, porque eu vi que está dando umas trancadas de novo, tá? Certo. Agora estou do lado do modem, agora se cair é... Tá, vamos lá. É, eu também tenho essa crença, né? E hoje aqui a gente vai entrar nisso, dessa exigência aí de vacinação. Aqui é o escritório da minha esposa, então é mais iluminadinho, com bichinho e coisa de tal. Não notem, né? Hoje em dia não pode se falar mais nada, né? Não, não. Eu ia fazer a piada, eu não vou fazer, porque já não é mais político. Pode, pode. Mas, então, eu acredito que agora o novo normal para as viagens internacionais, infelizmente, vai ser esse. A pessoa vai ter que ter tomado, independente de ela estar resistente a tomar a vacina ou não, por quaisquer que sejam os motivos, né? Ela vai ser obrigada, para poder viajar para fora, vai ser obrigada a tomar a vacina. Eu não acredito que Estados Unidos e Canadá deixem de exigir, tá? Em especial, sabendo a nova administração americana, que o Biden defendeu arduamente a vacinação, então, muito provavelmente, ele vai exigir de quem venha de fora. Isso é típico dos Estados Unidos, né? Fazer exigências para o estrangeiro, para o visitante. Então, acredito que eles vão exigir, sim, a vacinação. Provavelmente não está sendo exigido ainda, porque eles estão criando um protocolo, tá? Mas acredito que eles vão seguir o que está sendo feito na Europa. Da mesma forma, PCR mais vacina com completa imunização, né? Você tem que ter tomado duas doses, no caso. Se eles passarem a aceitar a Coronavac, que no momento não está sendo aceita, até onde eu sei não é reconhecido, a Coronavac provavelmente vai ter que ser com três ou quatro doses, como eles já estão colocando agora. O Chile, que vacinou quase toda a sua população com a Coronavac, com duas doses, vai começar a dar uma terceira dose com o Pfizer, para dar uma imunização completa. Então, vai haver... Em cima da Coronavac vai ter uma nova exigência. Não sei qual, mas tudo leva a crer. É, inclusive, né, pessoal, dá até uma dica aqui para vocês, né? Eu sei que o nosso governador aqui, o Dória, ele não vai gostar muito, porque o que acontece? Eu até comentei contigo, né, Yuri, que provavelmente eu vá me vacinar aí em Curitiba. Saia daqui para me vacinar aí. Por quê, né, gente? Aqui em São Paulo, o pessoal que é de São Paulo, que não se vacinou ainda, eu acho importante ter essa referência aí, essa ciência. Se você entrar na fila de vacinação e perguntar, e isso é lei, eu acho meio absurdo, mas é lei, tá? Infelizmente é lei. Lei é lei, né? Dura lex, sed lex, como se diz, né? Lei é dura, mas é a lei. Se você perguntar qual é a vacina que estão dando, eles lhe colocam no fim da fila. O que quer dizer colocar no fim da fila? Quer dizer que você só vai ser vacinado, só vai ter direito de se vacinar de novo depois que todo mundo for vacinado, né? Então, com o que sobrar, vamos dizer assim, você vai ser vacinado. E ninguém garante que vá sobrar outra coisa que não coronavac, né? Então, é por isso que eu estou com essa intenção de fazer a minha vacinação, que ainda não fiz por conta disso, né? Porque eu não quero ir lá para o fim da fila. Porque o cadastro, ele é nacional. Então, se você rachar num lugar, você não vai conseguir se vacinar no outro, tá? É mais ou menos isso. Então, quero ver se eu vou para Curitiba para tomar a da Janssen. A Janssen, se não me engano, né? Que a Janssen é a Johnson, certo? É uma dose só, né? Sim, é uma dose única. É. Então, porque, infelizmente, a gente... Eu sei que parece que a Europa, né, Yuri, eles estão tentando, através da OMS, essa é até passar a coronavac, né? Que seja aceita a coronavac, né? Mas, pelos protocolos que a gente vê, provavelmente, a vacinação total vai se dar com três doses, certo? Eu não vou entrar no mérito da... Não, não cabe a gente entrar no mérito de cada vacina, mas... Quem estiver vacinado, eventualmente, ah, foi vacinado com coronavac, tem que ficar atento aos protocolos, tá? Se vai ser exigido, depois, seja pelos Estados Unidos, pelo Canadá ou pela Europa, que tenha tomado três, quatro doses, eventualmente, qual o protocolo que eles vão fazer, né? Qual que eles vão adotar. Eu tenho ouvido aqui, localmente, falando que vão dar uma terceira dose de uma outra vacina que não seja a própria coronavac. Você vai... Além das duas doses da coronavac, você vai tomar uma terceira dose ou de AstraZeneca ou de Pfizer para fazer o reforço, né? O que não é ruim. Se pensar, são vacinas diferentes, né? Você tem uma... Você dá uma amplitude da tua imunização, né? Mas, né, volto a dizer, quem for viajar tem que prestar muita atenção. Porque o que vai acontecer? Caso você consiga embarcar, apresente PCR e tal, e passe batido no embarque, porque as companhias devem verificar já isso antes de você embarcar no voo. Mas, caso passe batido, você vai chegar lá, você vai ser deportado, infelizmente. Ou vai ser forçado a cumprir uma quarentena de 14 dias. No mínimo de 10, mas normalmente é 14 dias. Você está indo para fazer turismo, ninguém quer ficar lá, cumprindo a quarentena. E não é no hotel que você vai escolher, é o hotel que é escolhido pelas autoridades. Então, às vezes, você pode gastar um bom dinheiro aí em hospedagem por 14 dias, preso a um quarto de hotel, por causa de um desses descuidos aí, com o protocolo. Mas vai ser o nosso novo normal agora, daqui para frente, provavelmente a gente só vai conseguir viajar para fora com a carteira de vacinação em dia. Isso. Eu vou entrar em uma questão até delicada aqui, tá, Iuli? com relação à Tours. Eu vou te falar, né? Vou te falar não, porque isso eu já te falei. Mas vou falar aqui para o nosso pessoal como funciona essa questão de vacinas, essa questão de visto, toda essa questão na nossa empresa. E aí, se você se sentir à vontade, se quiser, fale com relação à Eagle Tours, tá? Uma coisa que eu sempre falo para o pessoal, e antes era só com relação a vistos, é, vamos lá, nós não somos responsáveis por vistos. Assim como nós não somos responsáveis por vacinação, como nós não somos responsáveis se você for barrado no aeroporto, tanto indo quanto tendo chegado lá. Porque o que acontece? Os nossos pacotes de Estados Unidos, normalmente a gente faz todos os pagamentos de forma muito antecipada. Motos, por exemplo, para os 120 anos, a gente já está bloqueando as motos agora, porque é muita gente que vai. E bloqueando, leia-se, pagando. Ou seja, a gente não tem como a pessoa chegou lá, ah, fui barrada, então eu quero o meu dinheiro de volta. Isso não existe. Vai perder o tudo. Aí é que é importante você estar com o seu passaporte em dia, com o seu visto em dia, com a sua, no caso aí, se for exigida a vacinação, para a Europa a gente já sabe o que está sendo, mas, né, Estados Unidos sendo exigido, estar com isso em dia também. Porque você não está, ou, né, por exemplo, ah, vamos dizer que os Estados Unidos não aceitem Coronavac. Ah, mas eu estou vacinado com Coronavac. Bom, aí o problema é seu, não é nosso. Isso eu sempre deixo muito claro, né? E não temos como fazer estorno. Muitas vezes a gente tenta, né, pressiona lá tanto, né, e aí não é a Eagle Tours, e sim a Eagle Rider, onde a gente aluga muitas motos, eles não querem saber. Está pago, está pago. Estados Unidos, diferente, e isso as pessoas têm que entender, diferente de Brasil, os contratos firmados é lei, é lei. Então, você firmou um contrato, não interessa se você apareceu ou se você não apareceu. Você paga, está pago, está morto, né? E aí, se você quiser falar alguma coisa sobre isso, complementar, ou dizer, não, aqui na Eagle a gente consegue trabalhar de forma diferente, é com você. Bom, eu trabalho na Europa, a gente tem um, é um pouco diferente dos Estados Unidos, né, são operações similares e ao mesmo tempo com diferenças. A questão das motos, sim, a gente contrata com antecedência, então a gente coloca o dinheiro na frente, né, e elas estão contratadas. Eu pago para os meus fornecedores, eu tenho uma opção de seguro de desistência, tá? Então, uma parte do valor pago eu recupero e uma parte fica retida como multa. Então, assim, eu não vou dizer que eu tenha perda total. Nos outros serviços, tem alguns serviços que são contratados, por exemplo, que ele te dá o estorno total, né, agora, vamos voltar lá no início, a gente inclui um seguro de viagem, que é um, na verdade, não é só um seguro de viagem, é um cartão de assistência, né, como ele passou a ser chamado já há mais 20 anos, é cartão de assistência ao viajante, né, ele tem uma cláusula de seguro, no caso de, justamente dessa possibilidade de no show na viagem, tá? Então, ele tem, tem uma limitação, não adianta você achar que você vai estar levando 20 pessoas, pagou, sei lá, 50 mil dólares, vai conseguir os 50 mil dólares de volta, mas ele paga uma boa parte disso do que você investiu de retorno. Então, assim, no nosso caso, acredito, no teu caso também, ele vai cobrir a despesa do que não é reembolsável, né, e esse seguro cobre nesses casos. Porém, observando, tá, o seguro, ele vai cobrir em situações onde você está, cumpriu as exigências, ou seja, você tem que viajar, por exemplo, para a Europa, vai para a França, a França não aceita a Coronavac, você tomou duas doses de Coronavac, desculpa, você está com a vacina errada, você não vai entrar na França porque você tem a vacina errada. Nos Estados Unidos, ah, eu estou com, vamos lá, estou com o meu visto vencido, tá, ou você não vai conseguir entrar, nós não temos culpa disso, você, né, o cliente, está agindo da forma correta, a gente, como operador, eu faço um checklist com os clientes antes da viagem, 60 dias antes, para conferir passaporte, para conferir visto, no caso agora nós vamos conferir vacinas, para ter um tempo hábil para a gente conseguir resolver a situação de visto, de vacina, de passaporte, tudo mais. A gente faz essa consultoria, mas eu não sou responsável por isso. Cada cliente tem que estar, tem que ser responsável pela sua própria documentação. Procedimentos de entrada, de imigração, não somos nós que aprovamos ou não a entrada do cliente, por mais que ele tenha pago, por mais que ele esteja levando, sei lá, X mil dólares junto, ou euros, ou libras e terlinas, isso depende do oficial de imigração, ele que vai fazer o julgamento se você vai entrar ou não. Então, assim, a gente não tem, como você falou, como ajudar o cliente se ele for barrado na imigração. O que tem sim, a gente pode, como operador lá, buscar uma ajuda jurídica para ele. O próprio cartão de assistência que a gente inclui na viagem, ou inclui o plano, o plano mais caro que tem, para justamente ter uma cobertura mais alta, ele tem essa assistência jurídica, nesse caso, se você precisar contratar um advogado. Agora, assim, você vai seguir procedimentos de imigração. Tem certos procedimentos que a gente não tem autonomia como resolver. A gente orienta, eu nunca tive um caso de cliente, eu estou há 29 anos no turismo, antes disso, eu fui agente, tive agência, 10 anos, 11, agora como operador, eu nunca tive um caso de cliente barrado na imigração. Mas tem os cuidados que a gente tem que ter. Então, assim, a gente entrega o material impresso para o cliente, os vouchers, onde tem endereço de hotel, cronograma de roteiro e tudo mais, o cliente tem que levar isso. Não adianta ele achar, ah, esse é só papel, eu não vou levar. Porque quando você chega na imigração, eles não querem olhar para a tela do teu celular. Eles querem olhar, eles querem papel. Principalmente, por exemplo, nos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Quando você entra, eles querem ver papel. Eles querem saber, tá, você vai ficar onde? Eu vou ficar no hotel. Ótimo? Que hotel? Em que endereço que é? Você tem o número da reserva? Eu posso ligar para confirmar? Sabe? Então, toda essa documentação que nós, operadores, a EK, Eagle, fornecemos ao cliente, é importante que ele tenha isso em mãos quando ele estiver viajando. Então, isso ele tem que levar em mãos e não dentro da mala dele que foi despachada. Sabe? Tem que estar ali junto com o passaporte. E a partir de agora, também a carteira de vacinação internacional. Não sei como é que vai ser o procedimento, isso está sendo discutido. Vai ser como a da Fábio Amarela, que você vai no aeroporto ali no guixa da Anvisa e eles se transformam isso em um certificadozinho internacional, ou se a própria carteira nacional que a gente tem vai ser aceita. Esses são detalhes que ainda estão sendo discutidos. Na França, você embarca com a... Você chega lá e mostra a nossa carteira de vacinação aqui, por exemplo, a do município, que tem a informação da vacina e está tudo certo. Mas, eles ainda estão discutindo como vai ser esse procedimento de forma internacional para padronizá-lo. É, se fala até que pode ser colocado em sistema integrado, vamos dizer assim, de internet, coisa e tal, onde o próprio fiscal da migração lá, ele pode consultar, né? Claro, tudo isso está em aberto ainda. Sim. São só... E aí, entrando nisso que tu falou, nós também, graças a Deus, nunca tivemos problema. Não estamos há tanto tempo quanto você, profissionalmente, estamos... Vai fazer 10 anos, agora, ano que vem, fazendo os nossos tours internacionais. Antes, a gente fazia só tours nacionais e de Mercosul aqui, também nunca tivemos problema, mas já tive clientes que eu disse, não vai, não vá, não feche, né? Quais são esses casos? Era cliente que, ah, eu ainda não tenho visto, mas eu vou tirar. Não, cara, você não vai tirar. Quando você tirar, você fecha o tour. E aí, a pessoa repetitivamente foi... Aí, sim. Já tive casos de clientes que estavam com a CNH caçada, que também disseram, ah, não, mas até lá eu tiro. Esse foi um dos casos que o cara não conseguiu tirar tempo porque ele tinha que cumprir lá apenas os meses e depois ainda fazer a aula. Eu sei dizer que ele perdeu o tour por 15 dias, mas foi no posterior, conseguiu ir lá, todo feliz, com a carteira, nova, depois de ter passado pelas aulinhas, mas então tudo isso é uma coisa que você passa e a gente passa também em checklist. Aqui a gente está sempre nas redes sociais também. Você, eu sei que também, principalmente Instagram, a gente diz, olha, cuidado, presta atenção nisso, presta atenção naquele outro. Você, eu sei que tem um contato mais direto e não é tanto a questão da rede social, né, Yuri? Você está chegando aí no Instagram meio que agora, né? A gente que é mais jurássico, a gente meio que rema com essas coisas, né? Eu apanho um pouco, eu confesso que agora a gente está contratando uma consultoria para nos ajudar com isso, porque não é o meu forte, redes sociais não é o meu forte, sei da importância, mas estamos apanhando. Mas nós temos um outro, nós temos um outro canal de vendas diferente de vocês, então, porque eu trabalho muito forte em cima de uma única marca, apesar de trabalhar com todas, Eu trabalho com a BMW, trabalho com Ducati, com Triumph, com Harley Davidson, depende da situação, a gente tem outras opções de moto, KTM, Kawasaki, Suzuki, depende muito da região que a gente vai operar, mas em geral na Europa, eu trabalho muito forte com a BMW, né? Mas eu pereço, claro, o cliente tem o poder de escolha de escolher outras marcas no pacote dele. Assim como você tem, é a mesma opção que eu sei que você oferece para o cliente ali dentro da Europa, eventualmente uma BMW ou uma Honda Golden Wing. Enfim, com relação a essa parte do cliente, no caso, hoje, o que a gente está fazendo, tem o risco, claro, dele adquirir um pacote agora, uma vez que a gente está lançando os calendários de 2022 e 2023, adquirir para um roteiro de maio de 2022, por exemplo, e não estar aberto ainda. Então, nesse caso, eu consigo fazer ou que o cliente remarque o tour sem nenhum custo, né? Ou então até a devolução dos valores, nesse caso, quando a gente tem uma antecedência que a gente sabe que não vai, não é em cima da hora, não é aquele cancelamento por problemas de documentos, por imigração, eu consigo fazer uma negociação com os fornecedores e daí ele não tem, acaba não tendo prejuízo, né? Mas como eu te falei, isso é uma situação típica de Europa, uma outra forma de trabalhar aqui nos Estados Unidos. Como você falou, os Estados Unidos é o dinheiro na frente, você assinou o contrato, está ali as cláusulas, não são negociáveis, infelizmente, o cliente teve um problema de saúde, infartou, o teu fornecedor vai dizer, olha, sinto muito, deixei de alugar a moto para outra pessoa, vai te cobrar realmente 100% do contrato. São características da América do Norte e não tem o que, não é uma culpa nossa, de operadores, né? É o procedimento padrão deles. Então, o cliente tem que entender em todos os casos que ele está assumindo um compromisso, nós assumimos um compromisso, né? Lá na frente, ele tem um compromisso com a gente e tem, assim, algumas questões que vão além da nossa alçada. É. É, essa pandemia, por exemplo, conosco, a gente, graças a Deus, a gente estava com, não quero te mentir, mas a gente estava entre 70 e 90 clientes já marcados para tanto 2020, o Tales, eu sei que ele estava ali, de repente, ele consegue me confirmar isso, o Tales, no caso, atende a Premium, que é a nossa empresa parceira lá nos Estados Unidos, né? Mas, entre 2020, no ano de 2020 e começo de 2021, a gente estava entre 70 e 90 clientes. Desses todos, graças a Deus, a gente teve só duas desistências, e também todos os demais a gente conseguiu remarcar mais para frente que entenderam que nós não temos, ninguém tem culpa da pandemia, aliás, eu brinco, quem tem culpa é os chineses, mas tudo bem. Não pode nem falar se não dizem que é xenofobia, nem nada. Então, ninguém tem culpa, vamos não deixar assim, ninguém tem culpa, aconteceu, está aí. mas então tem esse caso, e claro, e por lei, pessoal, aí até para o povo entender, existe aí uma retenção que se faz normalmente em torno de 20%, e isso é uma retenção legal, pessoal, porque tanto eu aqui quanto o Yuri, que é responsável pela Eagle Tours, eu sou responsável por aí, A gente tem várias pessoas que são comissionadas, inclusive, no momento que elas vendem aquele tour, elas já recebem o valor dela. e assim, além disso, eu, por exemplo, quando recebo qualquer valor, eu pago imposto. Imposto? Sim. Não tem imposto. Olha, o meu cliente não vai, me devolve imposto do governo, isso não acontece, tá aí, gente? Então, não adianta pedir para o Dori, então, Dori não... Não, não, nem para o Dori e nem para o, porque a gente tem filial aqui, no caso, outro CNPJ aqui em Santos, nem para o Dori, nem para o Leite, eu estou na beleza, cara, ou é Leite, ou é Eduardo Leite, ou Jorge, Jorge, José, nem sei, Dori, né, eu estou bem parado, né? A gente tem Moisés aqui, né, Moisés é perito em comprar respirador e pagar antecipado. Ah, já ouvi falar desse... É, ele gosta de pagar antes, é, ele gosta de agilizar, então, ele paga antes e sai o empenho. Ele já... Tá? Mas, é realmente, como você falou, a gente tem os custos, né, a gente tem a comissão que a gente tem que pagar, a gente tem o custo operacional da operação, a gente tem a questão de custos, de impostos, a gente tem uma série de custos que estão ali. E essa retenção é igual quando você faz a compra de um imóvel ou um lado de uma multipropriedade, então, isso aí fica naquela parte do... na parte do setor imobiliário seriam os arras, né, que garantem isso, né, e no turismo é a taxa de serviço, taxa operacional, que é garantido realmente, tá, pela EmbraTur, CadastroTur, tá na lei, o Código de Defesa do Consumidor também prevê a retenção disso pra que esses custos, que eu não tenho como... não é culpa do vendedor, por exemplo, a desistência ou a pandemia ou o problema de entrada no país por uma... ser barrado pela imigração, tá, então, esses custos realmente, eles... mas eles podem ser... como eu te falei, eles podem ser amenizados pro cliente pelo seguro, tá? Sim, e o que eu acho que realmente pode... o mais interessante é a remarcação sempre, né, sempre, sempre, sempre que nem não tem custo nenhum. A gente pode remarcar tanto pra o mesmo tour, data diferente, né, que foi o que a gente fez por conta da pandemia, eu tinha tour de março de 2000 e jogamos pra setembro de 2000 e que depois jogamos pra abril, não, março, pra ficar na mesma data, de 2021. em março jogamos pra setembro de 2021 e finalmente agora estamos pra abril, pessoal lá de março, tá, de 2020, pra abril de 2022, que pelo amor de Deus, Deus nos ajude, eu acho que aí sai, né, cara? Vai sair, vai sair, 2022, não vejo por que não abrir, tá, da forma que tá andando, mas claro, o turismo vai ser limitado sem as pessoas vacinadas, tá, vai ser essa, essa vai ser a limitação do turismo, a gente sabe que isso, em todos os segmentos do turismo, vai ter um boom, né, assim que liberar, principalmente viagens internacionais, as nacionais já estão liberadas, mas vai ter um boom, tá, só que vai ser limitado a quem já se vacinou. Tá, isso aí você entrou num ponto que eu gostaria até de falar, né, que acredito que vai acontecer com a sua empresa, e aí é uma questão, eu tô hoje só com questão sensível, né, cara, mas infelizmente ou felizmente a nossa empresa aqui, tanto a nossa quanto a Oprêmio, a gente, eu sempre trabalhei, e sei que você é assim também, né, tanto nosso relacionamento, a gente às vezes fala coisas que o outro não quer ouvir, né, mas eu vou falar uma coisa aqui que eu acho que é interessante todo mundo ouvir, existe muito pessoal que estava lá pra nós assim, não, mas eu vou esperar abrir as fronteiras pra fechar vai ficar tudo mais barato e coisa e eu tô dizendo gente, peraí, não é assim, isso não vai acontecer, né, nos Estados Unidos o que a gente observa por lá, só um pouquinho que eu vou pegar um carregador aqui, o que a gente tá observando por lá é que inclusive hotéis subiram muito de preço, né, subiram seus valores, hotéis, locação de moto, até gasolina, gente, até gasolina nos Estados Unidos subiu de preço, aí é que tá, antigamente você pagava nos Estados Unidos, não sei, de repente você tem essa noção aí nos diz também, né, nos Estados Unidos o litro do combustível era aproximadamente 70 centavos de dólar, né, agora tá beirando aí um dólar, o litro do combustível, lá é por galão, né, mas tá beirando aí o galão que é 3,8 litros, se não me engano, tá beirando 3,80, ou seja, né, fazendo a conversão aí, ou seja, a gente teve um acréscimo de praticamente 30% no combustível, nos hotéis a gente teve um acréscimo entre 20 e 30%, nas locações de moto eu vi também um acréscimo entre 15 e 20%, mais ou menos, tá, Europa eu não sei como é que tá, mas por que que eu tô dizendo isso? Porque hoje, por exemplo, a gente tá vendendo pacotes pra Route 6, 120 anos, e temos um pacote promocional, até que eu passei aí pra você, com preço de custo, detalhe, 10 primeiros pacotes, né, depois, bicho, olha, esperem acréscimo entre 20 e 30%, por que que eu tô falando isso pra vocês? Inclusive, pra quem tá se programando pra ano que vem, dica, compre passagens aéreas, com seguro, porque hoje, por exemplo, você compra uma passagem aérea pra Las Vegas, e eu já tô mexendo pra comprar todas as minhas do ano que vem, coisa e tal, tava querendo já ir esse ano pra preparar tudo, mas esse ano não tô 100% confiante ainda, tanto que a gente encerrou todos os nossos tours desse ano, a gente passou tudo pra diante, não vamos fazer tour mais este ano, né, estamos, é, a partir de abril do ano que vem, então, que a gente tá com o nosso calendário aberto. O que que acontece, na passagem aérea hoje, por exemplo, pra Las Vegas, você tá pagando aí em torno de 600 dólares, a perspectiva que eu tenho é que quando abrir, isso vai dobrar de preço, né, vai dobrar de preço, e assim como passagens aéreas, hotéis, enfim, tudo, tudo, então, vocês não esperem, né, quem tá nos ouvindo, não esperem pacotes de turismo, primeiro, mais barato do que vocês pagavam antes, isso não vai acontecer, se quer o CVC, que é o, o turismo de, de passeado, como eles chamam, né, então, não deixem pra última hora, né, só isso que eu digo, né, e aí não é nem querer puxar a brasa pra assada, tá, pessoal, é porque, tanto eu, quanto o Yuri, entre outras coisas, a gente tem vagas limitadas, né, não é assim, ah, vai 30, vai 40, moto, não, isso não acontece, então, você tem aquele limite que você pode trabalhar, se você tiver que abrir outro, ah, não, tem muita gente, vou abrir outro, é comércio, gente, desculpe, mas vai ser outro preço, esse é que era, né, ninguém faz o mototurismo, né, e aí, é o que eu disse, tô tocando em questões sensíveis, mas ninguém faz nenhum negócio pra pagar pra fazer, né, aí que tá o problema, e isso é uma coisa que até eu caía nessa ingenuidade aí, e o Thalias lá de Las Vegas, que na nossa empresa está em Las Vegas, até nos, nos, nos alertou disso, ele falou, nas seguintes palavras, né, mano, tô apavorado, porque subir os hotéis daqui, você não, não tem noção, né, então, gente, e eu tinha, a, 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 e isso que eu tô no turismo aí, pelo amor de Deus, há mais de 10 anos, né, 10 anos profissionalmente, e há mais de 10, né, amadoramente, vamos dizer assim, eu tinha a ilusão de que, não, eles vão querer ganhar dinheiro, então vão fazer pacotes pra uma, não tá acontecendo, gente, não tá acontecendo. Europa. E não vai acontecer, e assim, eu vou te dizer o porquê que não vai acontecer, vamos lá, pandemia, dois anos, o turismo internacional parou, então a gente sabe que, que, que fornecedores, é, deixaram de existir, quebraram no meio do caminho, então diminuiu a quantidade de fornecedores, os hotéis hoje tem limitação, tá, de acomodação, ah, mas o hotel tem 200 quartos, tudo bem, mas eles tem lá uma quantidade de pessoas, e não pode mais receber 400 pessoas, agora é só 200, então, é, tem essa limitação de ocupação, então com isso você tem um custo que você tem que, antes você dividia ele por um quociente, agora é pela metade, automaticamente os custos ficam mais caros, né, o mês vale pra restaurante, é, a alocação de motos também, deu uma subida, não, conseguiu os Estados Unidos, o combustível não tem atentado, mas ele era 2,05 euros em média na Alemanha, o litro, né, do, do, da gasolina, é, provavelmente, não, o litro, nossa, que caro, é, não é, não é tão barato assim, né, é, mas você consegue, um tanque, um tanque, um tanque médio, aí você vai, 22, 25 euros, você abastece uma moto, mas assim, o diesel, lógico, lá é um pouco mais barato, na faixa de 1,84, 1,85 euros, né, isso falando de Alemanha, Áustria é um pouquinho mais barato, varia um pouco de país pra país, mas não é tanta assim a variação, é, mas houve um acréscimo, sim, tá, temos menos fornecedores, temos limitação de ocupação, é, isso vale pra todo o turismo, então assim, não tem esperança, ah, porque ninguém quer viajar, não, tem muita gente que quer viajar, tá, o que o, o cliente pode dizer assim, ah, mas eu não, não vou esperar, porque eu não tenho tanta vontade de viajar, tudo bem, você não tem, teu vizinho tem, né, tem outras pessoas que tem, então assim, a quantidade de lugares é limitado, né, não só os nossos produtos, mas os de outros operadores, de outras empresas, né, vai ter, vai ter, sim, oferta, mas com preços, preços iguais ou mais altos, não espera nenhuma promoção, nenhuma liquidação, que isso não vai acontecer, o mesmo acontece que você está falando de passageiro, é muito importante, compre a passageiro agora, né, hoje você tem uma facilidade, as companhias estão evitando multa, para você alterar a passagem, tem uma série de vantagens em comprar passagem agora, tá, então vale a pena comprar, se está conseguindo comprar em um preço ainda muito baixo, né, mas assim, à medida que as coisas voltarem, vai voltar a aumentar, tá, os voos vão lotando, e vai, vai começar a ficar mais caro, um retrato disso, durante a pandemia, a maior parte da frota de 747 e A380 no mundo, deixou de voar, as companhias agora, eu tenho visto todo dia, alguma companhia aérea, ou europeia, ou asiática, voltando a operar os aviões de grande porte, ninguém imaginava mais que fossem operar, estão voltando, tá, inclusive, deixa eu, esqueci a, é, é uma companhia europeia, desculpe, asiática, não, a Singapuri, desculpe, a Singapuri, vai voltar a operar o A380, inclusive, com mais 10 aeronaves A380, que é a da asiana, tá, ou seja, quer dizer, além dos 10 voos que eles tinham, estão pegando mais 10, isso quer dizer que eles estão acreditando num retorno forte, tá, e com isso as tarifas voltam a ser o que eram, né, é, ou até mais, para, para tu recolocar um avião em operação, não é assim, né, tem toda uma questão aí de manutenção, de tu ter que abrir motor de cima a baixo, e todo o sistema hidráulico, repor fluídos e coisa e tal, e você tem que recuperar esse valor, né, cara. É, se você colocar um avião em operação hoje, que está no deserto ali, depende do tamanho do avião, parte aí de um milhão de dólares, você tem que fazer toda uma manutenção, toda uma checagem do avião, praticamente você tem que desmontá-lo e remontá-lo para poder, para poder operar, imagina um A747, um A380, que são aviões enormes, né, o custo é facinho, facinho, chega em 5, 8, 10 milhões, então isso vai impactar também no valor da tarifa, por mais que seja, ou mais oferta de assentos, mas isso vai impactar. Como você falou, o cliente, se ele puder, compre a passagem agora, que vai estar fazendo um bom negócio. Não espere. É, sempre como, né, se, eu, por exemplo, aqui, eu não vendo o aéreo, tá, e hoje, eu também não. É, é uma coisa, até porque eu sempre digo, por que que a gente não vende aéreo? Hoje em dia tem muito esquema de milhas, tem muito esquema de voos, tem decolar.com, tem, cara, tem mil e um troço lá que você vê o melhor horário para você viajar, vê quantas horas você está disposto a viajar, ou você tem milhas de cartão também, tem muito disso, então a gente deixa o cliente livre para, né, já operamos, vendendo aéreo, maior furada, porque aí, né, o cliente acaba vinculando o pacote com aéreo, não tem absolutamente nada, uma coisa vai com a outra, né, aí é que está o, né, a gente sempre orienta, é claro, né, a gente diz, olha, cara, tem esse voo, compra esse outro, você tem que chegar lá a tal hora, eu tenho muito cliente que chega antes, né, sim, como eu tenho muito cliente que parte depois, acaba o nosso tour e ele estende a estadia dele, né, ou no mesmo hotel, ou em outros, tem clientes que diz, não, mas aluga para mim um carro que eu quero ficar aqui nos Estados Unidos mais 10 dias, faz um roteirinho aqui para mim pela, se o cara rodou a Route 66, faz um roteirinho aqui pelos parques, pela Big Sur, a gente já está, sem problema, faz um auto-guiado para ele, né, então, tudo isso, existe essa possibilidade aí, né, e o que eu digo é, né, e aí, de novo, né, pessoal, não é puxar a brasa para o assado, não é nada disso, é que quando abrir efetivamente, as pessoas vão, né, como você mesmo falou, é muita gente que quer viajar, a gente está com algo muito represado, e aí eu vou falar o seguinte, aí agora sim vou puxar a brasa para o nosso assado, tá, Route 66, se você vai procurar lá, empresa especializada em mototurismo Route 66, me desculpe, mas só vai achar a gente, tá, porque a gente faz praticamente só a Route 66, tem muita empresa que, quero dizer o seguinte, a gente conhece de cabo a rabo a Route 66, assim como o Yuri conhece de cabo a rabo, está na cara dele ali, ele é um alemão batata, né, pelo amor de Deus, então, o cara que fala alemão, coisa e tal, sabe tudo, é muito diferente de você contratar, por exemplo, uma empresa lá, né, na Alemanha, você não vai entender, lhufas, tá, me desculpe, por mais que ele entenda português, não vai te entender, tá, porque uma coisa é o português de Portugal, outra coisa, né, é o nosso português aqui brasileiro, né, o Yuri entende, isso tudo, entende até um pouco de espanhol, simbolgar, né, mas português de Portugal, inglês, que mais, alemão, que mais tu fala aí, oi, um pouco de francês, um pouco de italiano, tô tentando, não, russo, tô tentando aprender o russo, nossa, aí, aí, aí é bom, 2022, a gente deve começar a fazer um tour dentro da Rússia, então, esse é o blog, tá, assim como você falou, nós somos especializados, nos tours na Europa, em especial, somos a empresa que, aqui no Brasil, mais leva participantes para o BMW Motorrad Days na Alemanha, que agora, na próxima edição, vai ser a gente partendo aqui, já. Meio que trancou aqui, O áudio tá vindo. Bom, gente, a gente começou a ter problema de conexão aí, na nossa live, só vou fazer o fechamento aqui para vocês, para o nosso canal do YouTube. Eu espero que vocês estejam gostando do nosso conteúdo, se tá gostando, já sabe, se inscreve no canal, é muito importante, ativa o sininho, a gente vai continuar esse papo aí, vocês viram que cortou um pouco, mas a gente vai continuar esse papo aí com o Yuri, provavelmente na semana que vem. Então, fica ligado, tanto o nosso canal do YouTube, a gente sempre sobe as lives aqui, quanto no nosso canal do Instagram. Lá você vai, em primeira mão, receber o conteúdo, nosso Instagram é arroba aikmotos, como tá aqui embaixo, o nosso link, o nosso arroba, tá ali embaixo, você se inscreve então no nosso canal, até para você poder fazer perguntas, durante as lives, poder participar aí conosco. Tá ok, gente? Já sabe, deixa o seu like, se inscreve no canal, e como a gente sempre acaba por aqui, nos vemos no próximo vídeo, e feito! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho